Vai uma dica do dia aí, nem tudo que você está vendo você está visualizando, só uma dica de um saber Fala pessoal, começando mais um vídeo dessa terça-feira, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá ligado aí? Vamos lá mano, vai ter um casamento hoje do WL, aquele bicho trouxa, cabeça de ovo mano Já deixa o like, já deixa o valeu, tá ligado? Já deixa o valeuzinho no início do vídeo e vai ser o trouxa do caralho Vamos embora, meus carros estão todos atrasados, é lógico que eu já comprei o carro que é para a gente poder utilizar aí no casamento Que eu não sou palhaço, então vamos pegar aqui nosso carro, cadê? Olha ele aí tiozão, aí sim mano, vai falar que tudo não combina nessa caralho No casamento eu já estou atrasado de chegar lá mano, que isso velho, sou a noiva não tio, eu tenho que chegar em um ponto lá Ali os caras vai, os caras vai, eu também já estou de pistola já Vamos lá hein, vou lá, deixa eu sair do carro aqui calma, deixa eu colocar a coisa ali Tá indo para lá agora? Vamos, 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 vamos atrás aí Vamos atrás, vamos atrás Essa gravata aí fica para... Ah, eu sei, eu sei, eu sei, eu vou botar depois Vou botar o caralho Vamos, 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 vamos Vai lá, vai lá Vai gado caralho Porra, vamos embora Vamos embora, vamos embora caralho Aí sim tiozão Ah, mas você está usando dentro do EB, é pra caralho, eu nunca uso esse carro, agora vou usar também aqui dentro, que se dane Vamos sair daqui da base, tio, vai Quebra não, quebra não, vai Nossa, meu carro está bonito hein mano, ó Chegar naquela coisa lá tio, de outro nível velho Caralho, eu estou parecendo um sertanejo velho com esse carro mano Eita porra, acho que o gado ia cair lá embaixo Aí é o gado motorista Será que o chifre não atrapalha não, aquele bicho ali velho Mano, esse casamento pelo menos é engraçado mano, na moral velho Eu vou rir demais com essa porra velho Eu vou zoar, acho que eu nem sabia, vamos embora Caralho, olha a noiva, vai Porra Aí sim Boa, boa Que isso velho, a noiva estava bonita ali mano Cuidado com esse gado aí mano Esse gado aí mano Deboia bobeando, não tem nem casamento hein tio, vai Está no carro errado, é para ter entrado aqui Só um cara decente, não faço essas paradas, tá ligado Mas vai entrar no carro aí de gado Pode ser que nem role o casamento Já estou com dúvida aqui, se eu vou para o casamento eu já vou embora para patrulhar velho Tá ligado Olha, cada um, seu cada um né mano Cada um escolhe o que tem que escolher, tá ligado E eu não estou entendendo nem nada tio Falaram que a noiva ia chegar de helicóptero Agora está chegando de um Que porcaria é essa, é uma Lamborghini amarela velho Vamos embora, o que vai dar isso aqui Aí chegamos, chegamos no local do casamento aí mano Chegamos no local do casamento Passa, não sei a gente, que tal os caras aqui né tio Ué, o que que é que deu ali É aqui? É aqui mesmo Ué, ué, ué Eu sei que é aqui que eu estou vindo para cá porra Cadê a gente, que tal os pessoal mano Cara de rosa aqui mano, vou atropelar Vou atropelar se ficar perto Vá tio Vou atropelar mano, onde que tem que deixar o carro mano? Acho que é aqui mesmo, vou deixar aqui Aí ó Tranquilinho, tranquilinho Aí tá tranquilo, boa sorte em, boa sorte no casamento Bela moda Tá, bela moda Tá trancado, tá trancado Ih, não é um noivo não, vai dar azar Pode chegar o noivo agora não Não, não é não, não é não Ah sim O carrinho do cara vai Ué, falou que ia chegar de helicóptero Caraca, que roupa bugada Olha a roupa mano Ele tá pode caminhando aí, vira direita e depois direita de novo Caraca, que roupa bugada velho Tem que ver aqui Vou na frente aqui pra ver se o cara não tá aqui pra não ver Pra não dar azar, tá ligado? Pra não dar azar, tio Não pode dar azar não Ah, vai chegar nesse carrão aí tio Cara, que se dane Eu quero saber onde tá o pessoal mano Cadê todo mundo tio Opa, tem Samu lá na frente lá Eu vou lá no Samu lá velho Tem Samu, eu vou lá Caraca, ninguém tá com a roupa igual a minha mano Que isso velho Só eu que tô de rosa aqui velho Bom dia, bom dia, bom dia Esse aí que é o Bom dia, bom dia, segurança Bom dia, segurança O cara igual o segurança ali velho Aí esse cara parece que esse vermelho aí Parece que é Sambista Como é que tá aí? Começou o casamento aí já? Não, não Esse que chegou agora aí Eu acho que vai tocar no samba Beleza Por que carnaval? Beleza Que que é esse porra? Saiu quadrada pelo mundo aí Que isso aí Que isso aí Mas esse aqui é o último estilo Ih rapaz, a noiva já tá vindo Mas não tem o marido? Cadê o marido? Cadê? Ih, que coitinho O marido tá em loa de mel O marido tá em loa de mel Ué, será que ele já tá ali do lado dela? Dá azar isso aí Dá azar Ué, ué, ué Não entendi nada Falaram que Já é? Já tá entrando junto? Já tá junto ali, pô Tá porra Ih, caralho Nem o padre chegou, pô Acho que eu vou celebrar o mês Que isso, velho Por que que tem Samu aqui, velho? Ah, não, não Não é o noivo não, pô É susto aí Ah, é o doido 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 Tá de boa, tá de boa Talvez isso aí é a última moda aí no Brasil Ih, olha lá, olha lá Correria, correria, correria Eita, pô É bala? É pra dar bala? Tá armado aí, ô Ué Nunca fico desarmado É isso? Ah, era pra ter vindo de rosa? Olha, esse aí vem no estilo Esse aí vem, ó Ah, vai Caramba Eu acho que o de vermelho ali, ó Ele toca na mesma banda de samba que esse daqui A Frozen chegou aí Caramba, todo mundo está aqui, mano Chegou a Frozen, olha lá Que isso, velho? É, que isso é meu? O cara chegou dando Buenas Tardes ali É, teve um que falou que ia explodir a bomba Sei lá É, mas a gente deu o Samu Já está testando nós aqui É, Samu está metendo o louco no lugar errado Olha o Samu bebendo ali, velho Nossa, o Samu vir para beber não adiantou o Samu também Caramba Já está na festa já, né, Samu? É isso aí, porra Tá certinho, Samu Se ficar atrás de mim vai tomar retão Não mete o louco não, caralho Vai que desnecessário isso daí, hein Tá confundindo aí, tio Não é você que é o galã? Galã ou que o galã aqui na frente aqui, ó Sem camisa aqui, ó Você quer ver sem camisa? E aí, você rebelou aí também, ó Sem camisa? Isso de rosa aqui está bonitão, hein? Que isso, porra Estão metendo o louco, hein, caralho Você também não? Se eu for ver, a mãe vai ter que ficar ajoelhada daqui a pouco, hein Caralho, tem um mafioso ali falando ali no meio, ali, de azul, velho Que isso, porra Ih, caralho, está metendo o louco, porra Caralho Que porra é essa? Aí, aí, aí Ih, caralho Se eu botar a mão para trás aqui, eu vou puxar Cadê o da Silva, hein? Que isso, velho Fazer o mesmo da Silva, bora da Silva Vai lá, porra Vai lá, caralho Vem da Silva, vem da Silva Eu não sei dançar, não, porra Eu não fui mais na favela Só para apagadinha Aí, aí, aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Todo mundo aqui, desse lado aqui Desse lado aqui? Aqui, deixa o espaço aí no meio para eles passarem E uma galera do outro lado, vai Ah, vou ficar do outro lado agora, do outro lado aqui, ó Eu também vou ficar do outro lado O vento é ao contrário, o vento é ao contrário É aonde? Tá me tendo louco, esse camisa Pô, vou ficar do outro lado lá mesmo, velho Eu também Eu sou o tio do... Eu sou o tio do... Vamos deixar esse espaço aí livre aí na frente Para de ficar me empurrando, esse camisa Meu limite é onde eu tô aqui, ó Para de ficar me empurrando aí, caralho Tá me tendo louco, hein Tá certo, porra Esse cara tá me tendo louco, velho Que guarnição esse cara aí? Entendeu? Ô, ô, camarada Depois eu vou visitar agora, mas não para onde essa coisa você tá pensando Ah, claro Estranho, tá, senhor? Eu olhei estranho É estranho demais E esse cara chegou de GTR, não Se for o noivo eu vou rir, velho Se for o noivo chegar de GTR? Puta, é o noivo, mano Puta que... Meu Deus Meu Deus Achei que ele ia chegar de outra coisa, hein Chegou de jeito nenhum Aí, bate palma, bate palma, bate palma Aí, é o noivo, é o noivo Aê, 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 é o noivo Isso aqui não é testemunha, não Isso aqui não é testemunha, não É para você não fugir mesmo Isso aqui é contenção para você não fugir Não fugir, eu saio Aê, é o noivo Fez o ovinho aqui Agora você vai até o final Agora Isso, segue o líder Segue o líder Aí, ó Trem aí, rapaz Todo mundo subiando Tá todo mundo subiando Como um palhaço Eita porra, tu tava na funerária Ali velho Funerária, que isso velho Que que é aquilo velho Que que é aquilo velho É um padre É um padre Ih, esse padre não tá bem mais Meu Deus, é um padre que vida O padre tá todo depressivo Boa padre Boa Boa padre Boa padre Boa padre Boa padre Não pagaram ainda, vou ficar aqui pra ouvir Calma aí, caralho Morreu de desgosto, não é Esse padre vai aguentar não Que que padre é esse velho Que que padre é esse velho Para de choviar caralho O padre tá ali ó, dando sermão ali ó Bom pro noivo Fecha a boca, deixa eu falar Eita porra Primeiramente, vamos lá O padre fala pra ladrão Que padre estranho Cala a boca, deixa o padre falar Cala a boca, eu Aí ó Padre, você tá minha camisa baixa Aconteceu uma coisa Acho que ele tá aí Acho que deram uma massageada Não, não, não Vamos ficar, fica aí Chegou torto Ô padre, chega mais pra frente aqui pra gente ouvir essa história Fala mais alto aí, padre Fala mais alto Parece que você tá morrendo é que eu tomei umas antes de vir também, ah sim, ah tá bom, um padre moderno, aguentar porca que que tem que fazer, entendi padre, esse padre não tem pescoço, é tem um cadáver lá, mandou tirar, você tava no enterro padre, nossa, você veio do enterro pra cá, carai, no enterro do defunto que morreu de desgosto porca que casou por 2 anos e morreu de desgosto, eita porra, se casar isso acontece né, que isso mano, deixa eu imitar a voz da noiva pra ele escutar aqui, com esse bobo escutar, calma lá, presta atenção viu meu filho, presta atenção, eu não sou desse tipo de homem, sei lá, deve ter bebido mais, sim querido, tá vindo homem, corre, 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 pode correr, acho que a noiva tá vindo, agora é hora dele, ou ela vai embora ou ela vem, pode ir agora, vai embora, vai embora, é irmão, você tá com essa porra atrás de mim, safou aí, você vai casar? tá bom, fica aí, fica aí, agora fica aí, ele vai segurar o buquete, mas o pagamento como que fica, vai pagar ainda hoje? se o padre fala mais que a... certeza padre, o padre já tá cobrando ali velho, caralho, ele não me pagaram ainda nem o defunto, nem aqui ainda, o padre tá querendo ir embora mano, todo mundo sabe quem é esse padre aí né, esse padre é aquele lá que roubou lá com nós lá, conta piada pra nós aí padre, conta piada pra nós aí, então vamo lá então, presta atenção então, eu tenho que imitar, tenho que imitar a mulher do... da piada pra ficar bem interessante pra você escutar bem, tá deu? ah tranquilo, então vamo lá então, seu delegado, meu marido saiu de casa ontem à noite, e se quer comprar arroz, e até agora não voltou, o que é que eu faço doutor? sei lá, faz um macarrão, aí padre, aí massa hein, piadaça aí padre, tu tá bêbado né padre, o padre, o padre, o padre, chega aqui, o senhor, aconteceu alguma coisa na orelha do senhor, tá meio preta, você fez uma tatuagem? isso é uma tatuagem padre? que isso, tem uma tatuagem na orelha padre, que que tem? você é contra tatuagem? não, que que é isso padre, vai lá, tá tranquilo pô, não é noiva mano, vai chegar não essa noiva aí velho? porra, essas madrinhas aí, tá, tá, tem assim, o gado tá lá do outro lado, doido pra chifrar o gado ó, cadê ele, cadê ele, acho que é ele lá ó, lá, 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 o dízimo né, pagar todo o dízimo certinho, o dízimo? exatamente, ou você não vai ter crédito não, tem que pagar o dízimo, tem que pagar o dízimo, tem que pagar o dízimo, pro padre ficar sempre feliz, mas qualquer valor? com certeza, 10% do seu salário, tá louco pô, tá louco, não é bom valor não, pra você é bom, pra nós não, com certeza, não trabalha, só venha infernizar a vida dos outros, que nem acredito, o que vai acontecer depois, entendi, o que é isso padre? o pai, dá um conselho pra ele lá então, que dá tempo ainda então, o pai, dá um conselho lá, falar a verdade, não sei que eu sou o seu velho, olha lá, pega o meu carro, e some daqui, que dá pra você, olha lá, olha a dica aí, do padre aí ó, que porra de padre é esse velho, olha o outro empurrando dentro da água mano, olha que bicho trouxa, cara, vai louco esse casamento, a noiva que não chega velho, está chegando helicóptero aí, helicóptero, 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 que é isso velho, tem uma sombrinha embaixo do helicóptero? que é isso? que é a sombrinha ali velho, parece embalagem de brigadeiro, é o negócio da noiva, parece uma sombrinha velho, ai sim, oh, chegou aí, ai, 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 meu Deus, ai ii, é começando todo o 1 suviar agora verdadeiramente meu Deus, bate palma, bate palma, o canto de passarinho agora, ai ii, olha, ai ninguém vai abrir a porta para a noiva vai ficar dentro do helicóptero lá, rica gale, quanto é que rio? eu estou batendo palma ai ai, Olha a palma, olha a palma, olha a palma, olha a noiva chegando, olha, chegou, tá com o buquê na mão, olha, que isso, ela vai e volta, ela vai e volta, tá indecisa, tá indecisa, ela vai e volta. Vamos lá então que tem que tomar cachaça. Vamos lá, vamos lá. Vamos ouvir o padre ali, olha. Olha lá, alto o padre. O padre dormiu? Vamos lá. É que eu começo quando eu quero. O padre virou um pai. Calma. O padre é fogo. Vou dar um retorno nesse padre. Fecha a boca, morra. Fala a palavra, bro. Fecha a boca, papagaio. Esse padre deve ficar mais que eu. Primeiramente, é de livre e espontânea vontade que te dejam se casar. Certeza? Com certeza. Pode se arrepender depois. Vamos lá então. Eu vou contar a piada de novo, mano. Uma piada bem interessante antes que começa. Vamos lá. Oi, gata. Qual é seu nome? Lucy Netter. Vixe, deixa quieto. Oxe, por quê? Não gostou do meu nome? Não é isso? É que você me lembra duas contas atrasadas. Boa, 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 padre. Boa, boa. Meu Deus. Luz de nec. Promete amá-la. Morra. Dá uma pancada nela de vez em quando. Cuidar. Na enfermidade, na saúde, na riqueza, na pobreza. Mas ser fiel a ela enquanto vocês viverem. Ela tá bom. Certeza? Sim, senhor. Não sei nada. Dá pra correr ainda, viu? Dá pra correr. Dá pra... Você vai prestar atenção nas minhas palavras e vai repetir. Eu sou um homem arrependido e não quero me casar. Negativo. Não, não sou eu não tô arrependido. Obedece o padre. A primeira ideia ainda vai ver. Ó, vai repetir o que eu vou falar, tá bom? Ao colocar essa aliança em seu dedo, eu vou me lascar por toda a vida. Não vou mais poder sair pra fazer nada. Eu vou ficar trancado dentro de casa. Você é um mau... Algum... Cachorro mandado. Você é de tudo que a senhora mandava. Se eu fosse seu nome, eu já daria um sangro. Usa como símbolo da nossa união. Eu me caso com você. Pronto. Pode falar isso. Lembro pelo menos da metade. Pelo poder... Investido a essa aliança. Ué? 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 Eu boto a minha vida... Ué? Isso não é palavra do padre, não? E... Farei com que tudo... Que acontecer comigo acontecerá também com você. E tudo... Vixe! Vai começar a bizonhar. For... Se morrer... Possível para te proteger... Caralho, está bêbado, porra. Sem pensar. Mesmo que... Mesmo que... A minha vida sem dinheiro. Alguém está zoando para caralho, velho. Qualquer pessoa que esteja comigo. Esse casamento está bom, está bom. Esse casamento tem. Eu vou te ver essa aliança... Com todo o meu amor. Oh... Eu vou chorar, eu vou chorar. Eu não sei o que está falando, coitado. Eu não sei o que está falando, coitado. Nem me deu bola. Ela está com a mão para trás, velho. Meu Deus. Pode crer. Vamos lá. Vamos chorar. Vamos chorar. Vamos chorar. Vamos chorar. Vamos chorar. Que isso? Porra, está gemendo aí. Meu Deus. Você está chorando. Está depressando. Vamos. Essa é a língua logo, porra. O que é isso? Já vai? Não finalmente? Ih, recusou, 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 recusou. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Deixa eu ler o que eu lembrei aqui. O que eu lembrei é um foda. Lê não porque eu não tenho papel, mas tudo certo. Quero que eu lembrei. Que cara de rosa ali, velho. Tão de errado, velho. Essas as palavras de um noivo... Que porra é essa, mano? O cara está em outro lugar. Eu disse que não gosta de você. Dá tempo de escorrer, noiva. Vai se arrepender. Caralho, padre. Isso é... Aritoledo, porra. Só achando que a ideia de padre é esse. Isso é irmão do Aritoledo, padre? Já falei que esse padre é fake. Olha isso. Padre, só conta piada em vez de fazer os outros casar, porra. Vamos, mãe, não. Mete a língua logo, porra. Vai. Parando no Paraguai. Parando. 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 Que isso? Quem contratou esse padre? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ae, ae. A mulher me deixou ele É padre, vamos embora padre Mas já acabou? Caralho eu vi, botou uma aliança no dedo Tá bom padre, boa padre Acabou, acabou Puta que pariu Que casamento é esse Caralho, o padre chegou naquele carro ali Olha ali Olha o carro do padre Caralho Tem um difundo dentro do carro O cara veio do cemitério mesmo Que isso Esse padre é meio louco O cara trouxe Trouxe o trabalho pra cá Trouxe o trabalho pra casa Faz hora aí Faz hora aí Não vai agora não Tá juntando você aí A gente tá com uma conversa meio estranha Não faz ideia Tá de boa, aproveita aí Mas só não vai na frente Que isso Tá aí no carro do padre Falou padre Valeu Vai lá enterra isso aí Vai ficar aqui Você é com o difunto Caralho Tá cheirando Vou deixar uma cova pronta pro noivo Aí Aí sim Sai de cima É bom que você leva outro padre Deixa aí Exatamente Eu vou matar esse e jogar na cova também Caralho Esse padre É um carro funerário De matar primeiro noivo Você tava armado aí É mas eu sei que é fogo de palha Eu sei que é só blablazinha Mas quem é esse pessoal que tá aí não é polícia? A maioria é Mas tem uns infiltradinhos Tem infiltrado aí né Tem, sempre tem Sempre tem uns palhaços É só adivinhar quem é aí Vamos pegar esse porra aí Não, mas nós vamos Nós vamos pegar Deixa eu ouvir um cara barbudo aí Quem era aquele cara barbudo? É, um era ele Ó, um era o barbudo O outro é de cabelo azul Com o cabelo azul O outro era o rosa sem O outro de terno rosa choque Sem camiseta Sim, sim, sim É só gemar os três e jogar no mar Vai ser no iate né Aí ó Só cortar a cabeça Tranquilo, tranquilo Aquele barbudo ali eu já vi Tem que fazer um telefone mungente ali tá? Vocês conseguem segurar aí? Vai correndo Vai correndo Não, vocês vão ter que ir lá sem mim mesmo Mas não tem jeito não Eu vou demorar um pouco E aonde? Que que vai ter agora? É festa E aonde que é? Sabe aquele iate O noivo convida Não sabe a data Não sabe se tem festa ou não Ah, ele não fala nada Ele é um bizonho Deixa eu falar Sabe o iate que a gente trola? Ah não Foi o comando É um iate que tá perto do pier Pertinho do pier Da rota ali Uai, como é que eu chego lá? Tem embarcação aí, pô Nossa Vamos lá Tem embarcação aí Eita Que pariu, véi Ah, mano Desse jeito aí Eles vão ter que chegar até aqui Pra pegar nós, pô Tá louco? Entrar na água? Não, não Vamos olhar meu pé Pô, tá doido Paguei nove milhões Nesse pé aqui, pô O que é aquilo, véi? Caraca Que barcão é esse, véi? É blindado isso aí Que isso? Que é um dono de ser? Vamos ali, vamos ali, véi Porra, tem um barcão dele Que é isso, porra? Opa, vai estragar o motor Vai estragar o motor Vai estragar o motor Cuidado, porra Caramba, é esse barco É o barco, hein? Aí, tiozão Aí, nós vai aqui, ó Só pegando o sol Tranquilinho Mano, se ele acelerar Eu caio na água Aí eu não vou Isso é festa não Molhado, véi Eu não vou na festa Molhado, não Eu faço RB True aqui, tio Se eu cair na água Já era, irmão Não, vou cair não Vou cair não Que isso, pô O motorista aí é bom, pô Pode arrancar, dali? Não faz isso não Senão cai nada Calma aí, calma aí Calma aí Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai devagar Aí, aqui em cima, eu acho, hein Só se... Ô Festa essa E fazer academia, pô Caramba Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Cadê a cachaça? Aquilo ali, pô O cara ali em cima, ali Tá bêbado já, aquele ali? Pode ser Tá, porra, véi Caralho Ué, o que aconteceu ali Que o cara caiu? Gostei do seu naipe, hein Tá um pouquinho baiano, viu, cara Ué, 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 ué Qual é o Michael Jackson? Ah, metendo no louco aí, Michael Jackson Pai de santo, né? Pai de santo, né? Pai de santo Pai de santo, é o Michael Jackson, porra E aí, e aí Já começou a festa? Já começou a festa? Vambora, vambora Vou botar um DJ só pra tocar aí Vambora E quem é o DJ? Ah, mano, isso aí é o de menos Não contratou DJ, mano Quem vai ser o DJ hoje? Quem vai? Ué, ué Tem que botar uns caras bons aí O Michael Jackson aqui O Michael Jackson aí Manda cantar aí Aí, ó Já vai estar aí, ó Aí ali, tá ligado? Tô ligado Aí na hora que eu tava chegando lá Tinha um cara lá tatuado Sem camisa Aparentemente tava com a gente na festa Aí só escutei ele falando no rádio O que ele falou? A única coisa que eu escutei ele falando foi Aí, rapaziada Dá pra nós fazer a festa com esses caras aqui Falou mesmo? Quem é os caras? Falou isso aí mesmo O Malo com tatuagem no braço Estava sem camisa Mas ele tá aqui na festa? Não, eu não vi ele aqui não, tá ligado? Eu vim de lá da praia Vi ele falando isso Mas ele tava a pé, de boa? Tava sem camisa a pé lá na praia Entendi, entendi Eu já tô olhando o meu carro lá, tá ligado? Dá nem pra ver de longe não, aquele rosa lá Ah, o meu eu deixei lá do lado Lá onde pega a embarcação Se eu ver um cara lá, mano Daqui eu acerto uma bala nele Deixa ele Pula ali pra aquele jato ali E eu vou nele Eu vou passar a calma aí, pessoal Pra ficar esperto Mas pega aí Valeu, valeu Aí, tá vendo aí? Tem bandido, mano Tem bandido, mano A gente vai pegar um, filho Tem infiltrado aqui A gente vai achar quem é Cadê o segurança ali, ó Deixa eu ver com o segurança ali Pra dar uma avisada ali, ó Tem que falar com o noivo, né, mano? O cara parece um palhaço, pô Cadê ele? Vai lá, pula Pula então, vai Você é bonzão, pula Eu pulo Você me dá quanto pra eu pular? Te dou dois contos, vai lá Dois contos, uma bala Pode ser uma bala de um juba 3x10, vai lá Pode ser, pode ser, ó Vai lá então Caralho, pula pra caralho, véi Que isso, cara? O cara deu pause no ar, véi Que isso? Cara, tatuagem no braço, ó Já tô vendo tatuagem no braço já Tá, já quero saber se é aquele cara ali, tá ligado? Já vou investigar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Tá Então, recebi uma cal aqui Que tem um, tinha um cara Um cara com a tatuagem no braço Falou que passou um rádio Falando que vai roubar os carros Tudo lá do outro lado E eu acho que tá infiltrado aqui na festa E eu vi um cara com tatuagem no braço Sopendo ele agora Olha esse moleque aí Tipo, tatuagem aí Vou ficar esperto com esse cara, tá ligado? Vai ficar esperto Isso é ladrão, tá ligado, véi? Essa porra pode ser ladrão Esse cara aqui embaixo que tá querendo sequestrar alguém, mano, ó Eu acho que eu vi um papo dele querer sequestrar, mano Será que tá bom? Ele tá metendo o louco ali, ó Ó, ó Vamos esperar ela sair Pega ela na minha vida E aí, eu vou lá, escalar as peças As peças estão lá ainda Vou ver se as peças estão lá ainda Viu alguma coisa aí? Você não ouviu não? Se eu ouvi Aquele cara lá Ele acabou de falar Vou ver se as peças estão lá ainda Que cara? O cara acabou de pular na água lá Ele tava ali conversando com o cara ali de baixo Quando eu tava agachado Você chegou ali? Ele tava conversando É, ó Ele foi ver se as peças Ele foi verificar se as peças estão lá Eu tava ouvindo uns papos estranhos ali Ah, agora é a hora, né? Que tem que dar o presente pro noivo, né? É isso Pode crer, pode crer Vamos ver, vamos ver aqui Tá que a gente ganha uma grana boa Tá que a gente ganha uma broa Vamos pegar a gravatinha deles? Deixa eu te passar uma graninha aí Qual que é a sua conta? Qual é a sua conta? 31, mano A gente manda... Calma aí, calma aí Que o sistema tá muito sobrecarregado Pra gente... Eu também O pessoal aí não tá querendo ir ver a grana toda não Calma Calma, calma Eu vou mandar seis contos pra ele Cuidado que foram cair em corte Ué, tá difícil Não tô deixando não Calma aí Calma aí que tá osso pra te mandar o negócio aí Valeu, Raidu Valeu, valeu Tamo junto, Raidu Mandei um real aí Aí, aí, ó Vê se chegou aí certinho Valeu pela água aí que deram aí, demorou? Deram a água aí Eu tô pagando ela, tá ligado? Tô pagando aí a água que eu bebi, pô É importante Guys, eu só tô verificando os caras aqui, mas Alguém aqui tá infiltrado, tá ligado? Meu papel é descobrir quem é, mano Eu odeio esses caras ficam passando radinho, mano Vamos até dar um tiro na cabeça, mano Vamos ver Todo mundo que tá aqui é da corporação, né? É, isso é o que você pensa, mas tá de boa Isso é o que eu penso É Aí, alguém tiver na queda Cabeça azul Barbinha ainda E esse cara E esse cara, tio Meu amigo Sabe quem é? Não faço a menor ideia Eu posso chegar e arrancar barba dele Sem querer pagar de bíbado Ué É falso aí? É, é isso que eu tô falando Tá com cabelinho azul, pato Já tá se escondendo de quem aqui? Você é convidado E outra, se ele for militar Ele não tem que tá com aquela porra na cara Talvez Talvez Um que justifique seria um PF, né? Hum, entendi Talvez Talvez Se fica Se fica de olho Eu vou lá e olho Tá, tá, tá Tá, o rádio 398 Tá ouvindo Tá, tô ouvindo Vai lá, vai lá Eu vou ficar tentando chamar a atenção Tá, ele vai lá verificar aquele barco lá embaixo Que foi onde o cara foi, tá ligado? Ia, é O cara tá olhando Tranquilinho Tem um cara verificando Segura aí Segura aí Segura que tem um cara ali embaixo verificando Segura, segura Nossa, caiu dentro da água Vai, caiu dentro da água Ah, tio, tem que subir logo, irmão Sobe logo, sobe logo Vai checar, ele vai checar ali Pá Eu ouvi o cara falando negócio de arma Os caralho, tá ligado, véi? Tá estranho aqui lá, velho Nossa, vai morrer aí Ela vai retropelar daqui a pouco Fica aí, vai, mula A gente tá só fazendo um trabalho de investigação aqui Fique Se tiver cara aqui Disfaçadinha aqui dentro A gente vai pegar, irmão Pessoal já tá indo embora, pá Telefone de arregado ativo? Checa aí, checa aí Tá, pegou o nome, pegou o nome ali Conseguiu pegar no chassi Vai checar a ficha do cara Pra ver se não é bandido Alguma coisa, tá ligado? Ó, ó Vamos verificar que é o dono aqui Quatorze Qual é o esporna aí? Quê? Tem quatorze ficha aqui Quatorze? Quatorze Todo crime que você pode imaginar Gente, vai ter um jefe que tá explodindo aqui Vai explodir aqui, viu? Tô te falando aí que ele tá Que isso? Explodiu Puta que par Vai explodir o barcão aí, eu acho Caralho É, alguém perdeu o barco Alguém perdeu o barco, tá vendo? Cara, tem quatorze passagens ali Cadê? Chega aí Esse cara tá passando de rádio toda hora Tem, tem, tô vendo Toda hora ele vem pra perto de novo Vou ficar passando perto Vou dar-lhe uma coronhada Cara, se você for via na desgraça Eu vou acertar Vou levar ele lá pro fundo, tá? Ó, galera Tem barco preso grande aqui Tá, ó Cheguei Vem cá, vem cá Vem cá, fica perto aqui, tá? Qual que é o nome? Eu não sei Toda hora ele vem pra perto de mim Bate rádio O nome do Breno e Henrique Pode deixar ele ir embora não Tem que estar ali Não, não Vamos ver, vamos ver Os dois ali, ó Os dois caras não sabem Essa frente ali É só ele falar Só ele falar que eu já pego Ele já levo lá pra trás já A gente faz isso agora É escuro Pera aí Não, é um momento Agora é lá É porra lado, vamos lá Ô, do boné branco Deixa eu ver um tono você aqui Você é dono daquele barco ali? Quem, eu? É Qual barco? Da sua frente ali Esse branco? É Cheguei, vamos começar aqui a barco Vamos lá, irmão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cuidado Vamos lá conversar Vamos Ai, me penetra Vem, vem vindo pra cá Vem Ninguém entra não Corre, corre, corre Deixa ninguém entrar aí Vem que esse cara de boné aí É amigo dele É amigo dele Amigo, amigo Tá junto Tá no barco aí Tô ligado, irmão? O objetivo aqui foi deixar a festa rolar, mano E eu fazer meu RP, irmão Vamos conversar aqui, véi Vocês estão atrás de confusão? Alguma coisa? Pode falar Não É a hora de falar com a gente aí Pode falar Não Pode falar Fala real, irmão Fala real O que foi o intuito seus pra vir aqui? Qual que foi o intuito? Como assim? Curtir a festa? Alguma coisa? Curtir, mas por quê? Ué, por quê? Porque continua com essa palhaçada de rádio A gente escuta merda daqui, merda dali Onde tá as peças? Você tá achando que tem algum trouxa aqui? A gente ouviu tudo Pra que essa palhaçada? Essa movimentação estreta? Não, você não falou pra nós mesmo não Mas eu ouvi Falou pra nós não A gente escutou Toda hora me passa uma merda De um cara de boné branco Pé de mim Bate rádio Quer escutar minha conversa Quer ficar perto de mim E aí? Você tem a oportunidade de conversar comigo Pode conversar E aí? Não, vou Fala na rádio aí Não manda real O que que tá acontecendo? Tá falando nada demais na rádio, não? Só tá Não, tá bom Vocês são tudo um amigo então Agora tá certo Não tem problema nenhum Agora eu só quero entender Por que que Aonde vocês vão buscar essas peças aí? Fala pra mim Tá, o Quem que é o Breno aí? Sou eu o quê? Tá bom, Breno Você sabe que sua ficha Ela não cabe nem numa impressora, né? Que de tanta foda Você sabe disso, né? Foi você que falou de peça Você que entrou no barco Foi sim, foi, foi, foi Continua falando aí Vocês falaram alto, velho Mas a única Eu sei, eu sei Ô, velho Eu que tô tentando entender, porra O casamento de um amigo meu Certo? Vocês tão aqui Não foi nem convidado, porra Eu que não tô entendendo, porra Eu que não tô entendendo, porra Sabateção de rádio Falação de peça Aí quando eu checo a ficha dos cestas É criminoso E aí? Qual que é a ideia? Peça pra você é o quê? Peça pra mídia É isso aqui que tá na minha mão aqui, ó Isso aqui Isso aqui A gente conhece Olha só, é o seguinte Quando o cara é preso 14 vezes Pra mim Ele não tá com peça de mecânico, não Foi só 14 vezes que o Breno foi preso Você também se encher Passa, vocês tão lotado, né? Peça, peça é arma, então Ele não pode estar... Mas peça pra mim é arma Isso é de... Gira é um pouco mais Mas pra você é peça Não, então a gente é proibido de falar peça Porque se a gente falar peça, o salve Meu Deus do céu Não é possível que eu vou ter que desenhar um papel, não Não, eu já entendi que você acha que peça é uma arma Não, não Tô tentando entender o contexto, velho Vem aqui no bagulho pra curtir Vem cá, ô... Ô... O dom do casamento Você chamou os dois? É gatinho Então Quem chamou nós foi o... O Ghost Amigo dele, ele Roxo? É, Ghost Ghost Ghost? É Ghost Tá, eu não conheço o Ghost, não Mas eu sei... Pode chamar ele aqui? Eu conheço... Não, precisa não Precisa não Eu só tô tentando entender seus lados Porque ele mesmo tá sentado com a namorada dele Aí é isso aí, tio Eu conheço a namorada dele Eu entendo isso como provocação, velho E eu vou te falar, velho Ninguém me provoca, não Mas toma lima do gado, vai Vai, tio Você acha que... Tá, a gente tá em dois aqui na festa, certo? Cês não tão em dois não Cês tão em mais A gente sabe Vai, pode falar É, porque a gente veio pro Ghost Tá bom Ghost, Ghost, né? É o Ghost que tá batendo radinho toda hora E passando perto de mim provocando Pode falar Pode ter gente Tipo, não na festa aqui, ué A gente tá conversando com as pessoas fora da festa Tá bom E, cara, qual que é a necessidade de você fazer isso? Você sabe quem tá casando? Mas, o que que tem a ver Não, deixa eu te falar Cê usa um celular, não usa rádio Nesse contexto aí, vai Vai Porque a gente aqui, a gente é homem A gente sabe que a gente tá sendo procurado nessa merda de cidade Todo mundo quer matar a gente Que a gente é a porra de um militar Certo? Todo mundo quer a nossa cabecinha aí Tá até pagando uma grana Aí vocês viram a festa do militar Até aí, tudo bem Tá, ok Foram convidados ou do convidado? Ok, tudo bem Fica batendo a merda de um rádio Opa, lá e pra cá Fala de peça Cê tá na festa de um militar, caralho Que postura é essa? E aí, eu tenho Você acha que eu não tenho meu ponto de estar aqui armado Querendo conversar com vocês, não? Não, sim, sim A gente não tá levando nada Então Olha o tamanho da ficha do Breno Que é o dono do barco Tá na ficha do militar, porra Tá ficando batendo no rádio Comunicando com gente de fora Sabe o que que tá na minha cabecinha aqui agora? Vocês dois nem sair daqui Eu arrancar a cabeça dos dois Enterrar aqui No barco Pra sempre Deixar essa merda aqui Sabe o que que vocês vão sair daqui? Mão de água aí O que que me garante Que não vai ter 50 favelado lá do lado de fora Pra me atacar? Ou 50 colombiano? Vai Tira o boné Tira esses dois aí Pessoal Agora chegou o general Chegou o general E o cara que se dane Cabelo azul Eu que digo Pelo amor de Deus Senhor Acho que tem mais um Pra trazer pra cá Tem Aquele que ficava no rádio lá Que ficava total Tem um outro Com cabelinho igual o dele E barbudo Tá barbudo? Tá barbudo Com cabelo igual o dele Fala aí Por que Por que esse aí? Pra que esse aí? A gente não tá fazendo nada demais A gente veio aqui pra Curtir A gente tá falando na rádio Na inocência Já falamos pra vocês Vocês estão levando Um bagulho A fora A gente já falou Que não tá fazendo nada demais Pra fora o que? Pra fora o que? Que a gente tá levando Não Vocês estão achando Que a gente vai Fazer alguma coisa Sendo que a gente só Vem Pela ficha dele Eu não sei a sua Pela ficha dele Eu posso desconfiar Cara Na hora que o Breno Ou alguém Entrou na porra do bar Que falou assim Aonde que tá as peças? Deixa eu ir lá Conferir onde é que tá as peças Cara A gente escuta Eu vi isso A gente escuta Cara A gente escuta Pode não ser nesse contexto não Mas a gente escuta Você achou que não tinha Ninguém escutando Nossa Não tem condição Vocês falam alto Explica a ele A gente escutou A gente escutou Eu já falei Mas as peças não foram Tá vendo? O que você quer que eu vou imaginar Nós estamos aqui Pra fazer da vida Do camarada lá feliz Tá casando com uma mina Pra ser o dia mais feliz Da vida do cara Aí Porra O cara tá Eu vou pular Pra mim Essa que tá na mão E por que você teria Peça de carro No seu navio Ali no seu barco Vou lá verificar Se as peças estão lá ainda É isso? Porra Não tem condição Vocês fizeram Eita porra O gado O gado já trouxe uma mina Já o gado O gado já trouxe uma mina Pra interrogar Essa é a convidada Que convidou Ah, ela convidou? É o namorado O marido Ela é noiva? É meu noivo É noivo, né? O noivo dela Convidou O noivo dela Vocês chegaram lá Falando em explodir bomba Tá? Não vem falar que não disse não Certo? Vocês e seu grupinho aí Vocês falaram pro Samu Pro Samu se preparar Que ele ia trabalhar bastante hoje Nossa, filha Não Cala a boca, filha Eu tô falando Como se já não bastasse Vocês falaram pra matar Primeiro noivo Eita porra Lembra que ele falou com nós lá? No casamento Então eram os dois, ó Era os dois, mano Não, não falei nada não Seus engraçadinhos O erro de vocês É ter me seu louco, né? Vamos me meter os outros Vocês vieram falar Samu Vamos nos divertir No lugar errado No casamento militar Hein? Vocês são terroristas, caralho Nossa, o cara já puxou uma faca Já, velho Chegando a falar em explodir bomba Vai chegar aqui igual gatinho, pô Bota esse garra pra fora aí, cara Olha aí, ó É foda, né? Quando um cara investiga as coisas, porra Aqui é um baita de um investigador Deixa o like aí que foi eu que peguei Se não fosse eu Não, pô, não Tem raiva, ele tem, ele tem Tem, pô É que eu não gosto de tratar bem o pessoal, né? Ah, mas também deve, porra Dá 14 folhas isso aí, então Imagina O outro nem foi checado ainda Mas deve ter umas folhas também Não, não Não vou nem checar Tudo bate, tudo bate Nossa, esses aqui já eram, gás Cara, esse RP tá massa de casamento, hein? Nem eu pensava que ia ter isso Dá peça, é Meu dedo tá coçando Você ficou, olha só Você tava numa festa Você ficou preocupado com sua peça de carro Por que, porra, você vai ficar preocupado com peça de carro? Tá metendo louco, porra Não tem explicação isso aí, não, porra Chegando na festa de casamento Fica metendo louco de peça Vai buscar as peças Buscar as peças é um cacete, porra Vocês chegaram lá falando em explodir bomba Vocês se deram mal que eu tava do lado de vocês Irmãozão, dá o papo reto Vai ficar rolando ainda, porra Não, vamos lá, porra A gente já tá ligado no bagulho, meu Fala logo Esse Silva Tira todo o crédito, né, velho Cala a boca, seu bizonho do caralho Porra Faz a unha, deixa eu ver Deixa eu ver sua unha isso aí Vamos tentar fazer esse bigode dele aí com a navalha Ah, não, deixa eu ver aí Só que eu sou meio cego, eu sou meio cego, né E essa barba aqui, eu acho que é da 25 de março Deixa eu ver sua unha aí Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Mostra pra mim Vai, levanta o dedo aí Deixa eu ver, não, unhas, vai Qual, qual o dedo que você menos usa aí Bom, você é destro ou canhoto? Direito, mano Direito Não sabe nem o que é destro e canhoto Não sabe nem o que é destro Minha mãe do céu Deixa eu escolher um dedo aqui, deixa eu ver Você é abrindo a boca aí que é melhor, resolve logo Vai, filho Pode falar, pode falar Então vai, abaixa a mão e fala Vocês tem ideia de se estragar a festa de casamento? Eu tô falando, não tem condição Eu pensei nisso aqui Eu até agora nem bebi, eu não vi nada É, porra, o cara é mó gado, eu não vi gadar ainda, velho Vim aqui pra ver, pra comprovar que ele é gado Eu não consigo ficar desses dois mulas Eles falaram do meu lado, porra E aí E aí Opa Vai falar ou não vai falar das peças, porra Não tem nada a ver, não, velho Tu tava ali na hora Tava você e mais um conversando e eu ouvi Vou lá checar as peças Qual a porra das peças? Não, não, não tem nada disso, não Não tem nada de negócio de arma, não, porra Olha bem pra cara dele lá, ô Você responde a minha pergunta? Que? Olha lá, filho Olha pra esquerda lá Olha lá, olha lá Olha lá o que vai acontecer lá Olha lá, ó Olha pra esquerda, porra Olha o Felipe Neto lá O que vai acontecer com ele lá Olha lá E aí você faz o que acontece com você depois Novo Caveira da Silva Bom, filho, esse é o próximo E aí, você vai falar ou não vai falar? Ele não quis falar, viu, Breno Ele Você viu a chance que teve, hein Você viu muita chance Você viu a chance que ele teve Você já entregou várias... Olha onde você tá pisando, hein Olha onde você tá pisando, hein Olha onde você tá pisando, hein Tá, só pra gente esclarecer um pouquinho E o Lucas? O que ele é lá? O Lucas é negro, meu Só membro Só membro Olha onde você tá pisando aí, velho Qual é que é desse cara aí? Como é que é? Esse Ghost Qual é que é desse cara aí? Namorado da menina ali convidada Olha bem onde é que você tá pisando aí Pra você pensar bem o que você vai falar Você tá colaborando até agora, filho Se continuar... É esse Ghost que não entra na minha cabeça Até agora é culpa dele, praticamente, isso aqui Ele vai te arranhar, filho É isso, garanto Fala do Ghost, vai Não, o Ghost é amigo nosso mesmo, tá ligado? Ele só fala lá com o Noe Marley, né? Ele não... Ele é morador? Ele é seu amigo, pô Ele é um casal amado, cara Ele é morador, ele é morador Ele é morador, cara Ele é morador, ele é morador, cara Ele é morador, ele é morador, cara Ele é morador, cara Ele é morador, cara Cabelo azul, você fala Do Ghost, o nome do Ghost Nome do Ghost, não sei não Ele nunca falou o nome dele, só fala o Hugo É, eu achei mais ou menos isso aí Pô, mas você é gerente, pô O cara é do movimento também, não é? É isso aqui não entra na minha cabeça Ele é gerente e não sabe de nada Você sabe o nome do cara, pô Por isso que essa favela fica toda quebrada Todo dia lá, né? Não, ele sabe, pô Ele não quer dar, pô Você é gerente, pô Você não tem o nome do cara Ah, deve quase saber que era inteira lá Qual que é a função do gerente? Qual que é a função lá do gerente? Ah, é que nem o lá Eu controlo os armamentos e o dinheiro da nação Foi a gente que você falou da peça O básico é gerenciar tudo Então você deveria saber o nome de todos, ó Então, o nome dele do básico O vulgo O vulgo eu sei do cabelo azul Pode fazer isso Então, fala isso Mas o nome dele tem que saber, pô Você falou RC, agora é CL Então, é CL, com certeza Tá simbolando Todo mundo vai aí? Quer ver? Vamos pegar ele agora Eu sei, todo mundo aqui sabe Qual que é o vulgo do chefe de lá Fala Qual que é o vulgo dele? Ah, esse é bom Vamos ver se ele vai mentir Se é mentiroso, a casa vai cair Se é mentiroso, vai cair Ai, manda o vulgo dele O vulgo? É, qual que é o vulgo dele? Todo mundo sabe aqui Todo mundo que você chama lá Então fala aí, eu confirmo se ela não... Ah, tá bom Só tá de palhaçade Essa aí já tá brincadeira Tentei jogar um homem, mas ele não pegou não Pra ele falar Por causa dessa porra desse Silva falando Tranquilo? Sobre o Ghost? Já estão em tudo sobre ele? Esse rapaz que convidou ele? Porra nenhuma Você conhece o casamento aí? Conhece o noivo? Tinha uma menina que a gente conhece A gente conhece só um tempo atrás Conhece o tal de Ghost aí? A gente não conhece Claro que conhece Ô Sanches Sanches Oi Você conhece algum tal de Ghost aí? Eu não conheço o Ghost, mas a mulher dele eu conheço Não é É a Thaís Ela que veio ali, leva a menina que veio ali e reconheceu Ela falou O que vocês vieram fazer aqui? Ah, qual o envolvimento da Thaís? Olha a Thaís aí Vamos lá agora Subiu o nível É, vamos lá Aquela moça ali Fala aí O que é o movimento dela? O que ela faz lá? O que ela faz lá? Vou falar pra ela? A Thaís? É Ela mesmo É Que não falei, pô Ela é amiga do Ghost Ela é amiga não, né? Mulher, né? Ela é amiga Ela é o Ghost O Ghost O Ghost não tá envolvido com nós, não Você quer que a Thaís morre, o meu irmão? Não, ela morre Como assim nível? Qual o nível, pô? Qual o nível de amizade? Não sei se põe O cara vai lá direto na favela Como é que é? Convida pro casamento, pô Que você não sabe É que não tá entendendo a minha cabeça Como que ele convida o parado Que ele nem foi convidado E aí? Responde pra nós aí E aí, perdeu a palavra? Ele nem tá aqui e te convidou, pô Eu não entendi essa Ele não tá aqui E nem foi convidado e te convidou Tô achando que ele te jogou numa fria, hein, Breno? É Te jogou numa fria Onde você conhece ele, filho? Não, não Eu conheço ele de cota, tá ligado? Quando nós fazemos uns negócios na rua Ah, então Ele é criminoso também, mas Qual que é o nome dele? Quando vocês foram presos juntos Só que aí depois ele pegou Uma vida melhor aí, né? Hum Aí agora ele tá safe Agora eu continuo E ele tá trabalhando de que, então? Já que ele tá safe Enriqueceu no crime Agora tá safe, é isso? É, mais ou menos isso aí Não, não Safe que você acha na sua cabeça Não é aqui para nós, não? Mora onde ele? Favela Todo mundo mora na favela O cara tá safe O cara tem dinheiro, tá safe E mora lá Não, ele tem uma casa lá E tem uma mansão também Ele é dona no morro, né? Não, é isso? Ele tá lá no morro ainda Ele é dona no morro, né? Tá bom Pra mim, meu cigarro acabou, viu, comando? Cansado de ser Pra mim, esse gosto, então, é uma cabeça Tá, é o seguinte, é o seguinte, ó Só fala sim ou não Porque eu tenho certeza que é o sim Chegou no meu ouvido Que a gente tava lá ainda Lá na água, na terra ainda Você viu bastante carro E passou o rádio, ó Um monte de carro pra gente pegar Vai falar que não foi você No rádio Não vou mentir pro senhor, não, mãe Não foi o que eu falei, não Mas foi o cara de cabelo azul Ah, então, tá vendo? Não tô louco, tá vendo? O que morreu ali? Hã? Não, não O Célio O Célio Tá, a gente quer o Célio, viu? Eu quero o Célio O foda é que eu não sei o nome dele Célio Cê vai descobrir pra nós Aí, tá, meu mano Eu sou investigador demais, pô Deixa like aí, caralho Mano, eu sei que tá muito parado Dentro desse navio Mas, pô, é um arrepio maneiro, mano Diferente aí, gostei Se você não gostou, problema é teu, seu trouxa É na manhã Lá pra seis, sete da noite Se já tiver com o nominho Você vai na porta da base Bate o centro Amanhã até a noite Preciso do exército brasileiro aqui Tem um problema aqui para resolver Ok, qualquer B vai lá Você vai chegar e vai falar Eu quero falar com o general Aí ele vai falar Ok, fala que o meu nome é Breno Você vai falar assim Eu quero falar pro general Meu nome é Breno Ok, bateu a rádio Vai eu Ou vai o comando ali Conversar com o senhor, tá? Olha que bom Você vai ser vivo E vai ser vivo lá da entrada também Sim Alguém te encerrou aqui? Alguém te bateu? Não, não Não houve esse colacho não Aqui eu mantenho a palavra Nós já temos seu nome e seu RG Bota na mão da PF Ele acha sua casa em cinco minutos Você tá enrolado Então não adianta Não tem pra onde você correr, entendeu? É Eu vou explodir sua favela inteira Aí vocês vão ver o que é bomba É horrível essa situação Ai, eu tô puxando peso Míssel no meu caso é o que não falta Tô doido pra estrear E aí, aceitou a missão? Aceito Agora, novamente, reiterando Se você não aparecer lá Se você sumir Se você aparecer lá na frente Com teus amigos Tentar alguma gracinha Ou se chegar lá Com conversa afiada Passando o nome errado O resultado final vai ser o mesmo pra você Só que aí A minha bomba Não vai te atingir não, tá? Vai atingir todo mundo Vocês vão conhecer a explosão Não, pode deixar Você tá entendendo, né? Vai doido Todos os barracos sendo demolidos Isso Exatamente Fica aí parado onde você tá aí mesmo Tem algum BO no teu barco? Tem não, tem não Não tem nem jeito de ir com a coisa lá dentro Beleza Então é isso Pode ir ali pro fundo ali Vai lá Pronto, pronto Cara, até que esse RP hoje Achei que ia ser nada a ver, mano Foi bom, hein? Foi bom, hein, mano? Gostei, hein? Cara da favela, velho Eu queria cortar ele Tá, aceito Mas é o negócio o seguinte, hein Essa mina aí Tá limpo não, hein? Relaxa Ela tá mais sana Eu sei tudo sobre ela Sabe? Parada de ghost Convidando O cara nem aqui tá Você nem convidou o tal de ghost Coisou minha cabeça toda Isso é fácil Isso aí é nosso É entregue, né? Deixa eu ver Ai, ai Caralho Investigador Tão é um da senhora Muito obrigado aí Voltando aqui, guys Vamos ver, mano Tá no prazo do cara, hein? Tá no prazo do cara Eu quero ver se ele vai vir aqui Falar a parada, tio Boa noite Boa tarde Bom dia Boa tarde Boa tarde Segundo sargento Raidu se apresentando Caramba, casaram ontem Já tão trabalhando hoje? É um cara tão excepcional, né? Um cara tão excepcional É um cara tão excepcional Entendi, entendi Depois da confusão Que eu fiquei sabendo O que rolou, né? É, e tal O responsável mete as caras A gente tem que vir aqui, né? Já meteu as caras mesmo, será? É, o segundo Raidu Ele tá aí Tá aí? É, ele tá aí Eu queria te perguntar Alguma questão de Perguntar uma pergunta Eu vi um carro Igual naquele Hoje em uma KRU De disparos Ah, mas ele Mas ele é Ele falou Mas ele é maginal E é gerente da favela Gerente da favela Assumido Ele assumiu Que ele é o gerente Assumiu Que ele é o gerente Por isso que ele tá vindo aqui Porque senão ele morre Já sabe Até o líder Ele tá olhando Porque eu não vou Me apresentar pra ele Não vou me apresentar Pra bisonho Não, porra Vou dar um retom No teu olho Pra mim se apresentar Pra tu A gente já tá um Passa à frente dele Olha o meu óculos Olha o meu óculos Chavoso Deixa eu ver Não É isso E aí Vamos lá Ele tá lá na frente mesmo Lá já Tá Vamos lá Pega ele da Silva Pode dirigir aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Verificando Tem que ver realmente Se esse cara não vai vir Que metendo louco Tá ligado Pô, esse vídeo deve estar grande Eu vou cortar Mas Não tem que fazer R.P.R.P. Tiozum Vídeo diferente Dos últimos 50 anos Pra cá Tá ligado Vídeo diferente Do... Pra cá Ele tá ali ainda Rapaz, o cara vem mesmo Passado nessas moitas do cara Isso, isso Eu ia falar agora Vamos observar tudo Tá Pode entrar aí Pode adentrar o EB aí Você não para ali À esquerda Tá ligado Aí o cara tá vindo aí Pode estacionar aí Estaciona, desce E entra na viatura aqui O cara já tá com rádio na mão Tá na viatura aqui Aqui na viatura preta Aqui ó Ô Breno Aqui na viatura preta É, faz o seguinte Faz o seguinte Retira esse rádio daí Bota no chão aí Deixa o seu rádio aí Você vai precisar de não Pode descer Aí, o cara chegou aí Mano Olha o cara aí O palhaço aí Vamos ver se ele tomou Lá lá Se veio livre Espontânea vontade Ninguém te obrigou Certo? Tá ouvindo, né? Se tá com alguma escuta aí Faz a revista nele geral aí Ver se ele tá com o celular gravando Alguma coisa aí Deixa eu ver aqui Vodka Ash, Vagam Malitec Pô, você vem pra cá Ainda traz essa maconha ainda Pô, tá de brincadeira Esse é o maconheiro legítimo Esse gosta Deixa eu ver se óculos ele aqui Você consegue comer essa maconha aí? Oi? Consegue consumir essa maconha aí? Não Não, né? Vamos jogar ela no chão aí Vamos ver se ele vai falar aí O nome do cara aí Vamos lá então, Breno Começa a falar aí O que que você trouxe Eu não tô com o nome do cara Esse eu Só me falaram Pra mim vem aqui E mandar o senhor entrar na rádio Você acha que isso aqui é alguma negociação? Alguma coisa? Não entendi nada dessa galera Você quer que eu entro no rádio Pra conversar com os favelados lá? Não Falar com o chefe Lá você vai ver mais Mais informação Tá em comando O papo desse cara aí Tá torto Você quer me dar o rádio da favela Só pra eu ficar lá ouvindo o rádio? Não, não Não, não É pra conversar com alguém Eles quer falar com o senhor E por que que você tá vivo Vindo aqui conversar comigo Se o movimento já descobriu Que você tá Tentando que aguentar eles Não, pô Lá eles iam saber Como é que eles iam saber? É como assim? O papo desse maluco Você não contou pra eles O que que você tá indo fazer? Contei Então Então Se você tá vivo aqui Você não acha que tem um planozinho por trás, não? Você acha que A gente não sabe o que que acontece na favela Quando alguém cagueta alguém Ou eles desconfiam de alguém O que que acontece? Sim Então Você acha que eu entro no rádio aí Pra falar o que? Pra ficar ouvindo a bobrinha de imagem, não? Se for Eu vou pegar o meu blindado aqui E entrar lá Você tem consciência que Ele é um do Ele já falou, né? Ele é um do Gerente da favela Nunca que eles iam passar a informação Nossa pra você Você deve ter essa consciência, né? Então tá bom Eu não lembro de tortura Eu não lembro de agressão Mas deixa eu te falar aqui Pois é Se eu souber seu nome E sei tudo sobre você Como eu descobri? Foi o Breninho que me falou? Ou a inteligência da polícia? Vai Eu não sei Como você pode ter meu nome? Mas... Você confia no Breninho? Confio, confio Confia no Breninho Sim, sim Ele é meu gerente O Russo Entendi General Russo Eu tenho um patente Não, pra mim não tem general não Eu estudei muito, sabe? Diferente de você Que se esconde aí De mascarazinha Dentro dessa favela Me encontra Vem cá Russo Russo Não abaixa o nível não Beleza? Age como um general Vamos brincar com o Breninho aí Vai Não, calma Começa a brincar com o Breninho aí Não, deixa eu, deixa eu Não, deixa eu terminar de falar Contigo aqui Pode falar Vamos brincar? Vamos brincar A ordem foi clara A ordem foi clara Não foi Opa Já tem um Já tem um No general Porque é palhaço Fica ouvindo palhaço Mais um Mais um Mais um O sargento de vocês aí A gente sabe onde mora Tá bom Meu Deus Olha o que esse cara Tá falando no rádio Mas ele vai morrer O sargento Sanchez aí Que casou recentemente Foi ontem A gente sabe onde ele mora Junto com a mulher dele Eu acho que você Gosta bastante Dos seus soldados aí Pra preservar a vida deles E da mulher dele Você tá vendo aí Você confia no seu No seu soube O cara te mandou pra morte Entendeu? Você caiu no papo dele Tá vendo? Você sabe que você não vai sair daqui vivo Eu não quero que nada Acontece com ele Olha Eu tô falando uma coisinha aqui A gente A gente sabe lidar com ameaça Viu Você morre hoje Não Não sabe não A gente sabe lidar com ameaça Constantemente Eu sei quando eu tava lendo Uma foto minha Uma foto de um guerreiro meu Não Não sei quanta colombia Essa pagã Nós é bandida Mas a bandida Que tem essa Cara Olha esse rádio Olha esse rádio Não é menino não Aqui não é foto não Me joem Aqui não é negócio de foto Por causa de quem não Tem que entender isso aí Eu sei Como é que você tá sentado Que casou ontem Os caras mandaram você pra morte Você tá de brincadeira né Você concordou com essa merda Eu não quero brincar com vocês Deixa eu só fazer uma pergunta Vocês já querem brincar com mim Vocês vão brincar Mas tá bom Deixa eu só fazer uma pergunta aqui Uma pergunta Quem que foi a ideia de gênero De enviar o Breno pra morte Eu não envio aí ninguém não Vocês fizeram ele aí Ele aí hoje Entendeu Vocês fizeram ele aí hoje Só pra mostrar que a gente Acabou de subir Você tá ouvindo que o cara Não liga Passa Eu não tô assistindo mais Ah essa Deixa o rádio falar né Tá de brincadeira O cara te mandou pra vai E tá um pouco se lixando pra você Mas eu encasado Você vai me atacar Porque você Supostamente Que sabe onde eu moro Vai atacar quem mais aí Qual que é mais Opaizão Opaizão Eu não quero atacar ninguém não Eu tô falando pra gente Morrer essa história aí Eu quero que você salta ele Entendeu E deixa ele sair daí agora Entendeu Muito 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 Esse cara aqui A gente vai deixar na porta lá Tá Na porta deles Entendeu A gente sabe qual é o carro Que vocês andam Qual é a A hora que vocês Vamos fazer uma patrulha A gente sabe tudo Você tem que botar eles na cabeça Com os novos incorporados Não é mesmo Vamos deixar ele lá na porta Né senhor Vamos deixar ele lá na porta Vamos deixar Entendeu Você vai na minoria Você fica tentando Nunca Seu subchefe lá Ele tá achando Que é o super nome Você realmente não vai falar o nome dele Que ele Você sabe que ele vai morrer Mas sabe qual é o problema nosso Aqui do EB É porque a gente não quer saber Quem é o número 1 Ou o número 14 A gente só vai deixando As filhas de corpo Pelo chão O sub A gente não quer saber não Vocês tem um alvo com nome A gente O nosso alvo é todo Então Até eu chegar no senhor O sub 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 A bala vai entrar na sua cabeça Viu sub Eu tô querendo esquecer Pelo branco Essa facção minha Que vocês aí Que bom rei o homem É da Silva Vamos fazer uma aposta da Silva Vamos deixar lá Tá bom Eu não entendi essa também não A própria favela que matou Eu tô Sério Eu tô sem entender Eu tô sem entender Porque eu acho que ele é muito burro Pra aceitar um negócio desse Tem condição A própria favela Será que botaram na cabeça dele Que seria um plano muito bom? Não Não tem condição Ele ter vindo aqui Me passar do rádio Eu falei E fez uma ameaça Que todo mundo tá ciente Há um mês Há um mês não Sei lá Há mais de um mês já Há muito tempo Tá bom Vamos lá O plano aí do L Essa favela Que perde a gente mesmo Isso aqui Olha o entendimento aqui Guerreiros Eles estão mexendo Com o EB Em tempo de guerra Que amanhã A gente vai reagrupar Todas Não tem condição Pra mim não bate Ele não tem noção Da força militar Não Ele tá achando Que o favelado Tem mais poder bélico Do que a gente Vamos tentar identificar Onde que eles estão Aqui na favela Tentar jogar perto deles Mas se ficar muito perigoso E ir pra cair E ir pra cair Pode descer mais Olha a entrega Pode descer Será que ele não vai cair Vai guerreiro Entrega Vai Entrega o pacote Pra favela Jogou Pronto Entrega o pacote Tá bom Acertou Boa Boa Ameaça 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 Essa porra Ameaça 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 Cuidado de explodir Brasil 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 Então é isso Se você gostar do vídeo Deixa o like Compartilha Valeu Falou E é isso Aí Burrice Com burrice E fui E fui Tchau, tchau.